Então vamos lá, vamos aqui fazer o seguinte, dentro de alunos app, botão direito, adicionar nova pasta, adiciona uma pasta chamada pages, beleza. Dentro de pages, eu vou com o botão direito e vou adicionar um novo item, tá joia? Esse novo item, se for na versão 2015, ele vai estar escrito aqui cross platform e você vai selecionar o page xaml. Aqui ele está no Xamarin Forms, Content Page, é a mesma coisa, sempre olhem pela descrição aqui do lado que vai ser igual, tá joia? Então aqui ele fala que eu vou criar uma página aí do tipo xaml, que é justamente a página da view, tá joia? É o que eu preciso mesmo ali como tela final, se fosse uma estrutura, por exemplo, PHP, essa seria a minha página HTML, que exibiria ali aqueles dados. Então vamos lá, aqui eu vou colocar então, pode ser login, né? Vou chamar ela de login.xaml, que é a extensão aí dela. Ele vai gerar aqui pra mim alguns componentes só, coloca um label, né? Algumas coisinhas aí, um stack layout, que é uma área, é a área do aplicativo, é o layout, o tema dele ali. Depois a gente vai tratar um pouco mais isso. Aqui em cima de início já coloca um título, tá joia? Então é sempre importante, então, a gente já tá setando isso aqui, ó, não fora, né, da estrutura, ainda dentro dela. Então título, vou colocar aqui o nome da página mesmo, login. Então todas que eu criar, mesmo que eu esqueça de fazer isso, dá um título pra tela do app, que isso aí vai ficar bem melhor depois na parte visual. Aqui abaixo nós vamos criar o seguinte, eu vou criar um scroll view, vou tirar esse label aqui por enquanto, vamos criar um scroll view, que é uma área ali dentro dele. Depois eu vou mostrar pra vocês aí, pra quem não conhece ainda, né, um stack layout, pra gente poder então organizar isso aqui melhor. Esse stack layout eu posso passar parâmetros pra ele, eu vou querer ele com espaço, spacing de 20, tudo ele complementa ali, ó. Então se você não tiver um conhecimento bom nos comandos, não vai ter tanta dificuldade, porque ele complementa aí de forma simples. É muito, muito bom trabalhar com essa plataforma. Dentro aqui então desse layout com esses 20 pixels de espaço, vamos colocar um label. Esse label vai ter por padrão um texto que eu vou chamar aqui de aplicativos alunos, ok, qualquer nome que você queira dar. Eu não gosto de colocar um parâmetro do lado do outro, eu gosto de fazer isso aqui, ó, coloquei eles embaixo, tá, já, então dou enter. E aqui por questão de organização mesmo, né, estruturação, eu faço dessa forma. A fonte aqui que eu vou dar pra ele vai ser de 30. O alinhamento, que é o horizontal text alignment, né, nós vamos colocar aqui no centro, ou melhor, vamos fazer somente o alinhamento vertical. Vertical text alignment, ok. O alinhamento dele vertical. Vamos colocar a opção aqui, vai ser horizontal options, e não horizontal text alignment. Tem uma diferença ali, vamos colocar então a opção dele horizontal no centro, beleza. E o texto em negrito, aí vai ser fonte, atributos, aí você tem alguns atributos pra poder tá passando, né, dentre eles aqui nós temos o atributo negrito. Ok, o que que ele tá dando de erro aqui? Ele tá dando um erro porque ele fica esperando eu fechar esse label, tá, já, então aqui eu vou fazer o fechamento do label. Ficou muito legal aqui, ó. Se eu não me engano esse fechamento ele pode ser feito direto também assim, ó. Então da forma que você preferir, ó, barra fechar ou barra label, né. Então como você achar aí melhor. Vou deixar aqui, ó, pronto. Hum, deu erro aqui, ó. Ah, é, porque eu teria que fechar pelo menos a cabeça dele, né, que seria, poderia fechar aqui no último parâmetro. Pronto. Então fica dessa forma, ou você fecha direto aqui com barra, tudo vai dar na mesma, até some o label aqui. Eu gosto de utilizar essa estrutura aqui, eu acho que fica um pouco mais fácil de organizar. Ó, inicialização e fechamento, né, dos componentes. Tendo feito isso, nós já temos aqui uma estrutura, né, dentro ali da nossa página. Só temos que chamar essa página aqui que não está sendo chamada ainda. Então foi gerada essa login. Dentro dela nós criamos aqui um scroll view, né, uma área que tem um layout dentro dela com um espaço definido aqui de 20. E um label com um texto aplicativo de alunos e uma formatação básica aí pra ele. Na próxima aula nós vamos dar sequência aqui pra finalizar essa página, né, seria interessante aqui também colocar um outro label pra poder pedir ele pra digitar o e-mail e a senha, colocar os campos pro usuário poder entrar. Então falta aí uma estrutura ainda pra gente fechar essa página. Então, vamos lá.